Música Divina o que primeiro Vem a pôr, vem din-din Din-din a ter dinheiro Carinho e calor pra mim Minha casa não tem porta Minha horta não tem fruta Quem me trata é morador Língua morta que te escuta Meu tesouro é uma viola Que a felicidade oculta Se a vida não dá receita Eu não vou pagar a consola Divina Vem a pôr, vem din-din Din-din a ter dinheiro Carinho e calor pra mim Divina o que primeiro Vem a pôr, vem din-din Din-din a ter dinheiro Carinho e calor pra mim Sob o céu azul e preto Me defeito, me desmundo Coração dentro do peito Não foi feito pra ter tudo A mentira é uma princesa Cuja beleza não gasta A verdade que pesa A verdade que pesa no espelho Na graça Divina o que primeiro Vem a pôr, vem din-din Din-din a ter dinheiro Carinho e calor pra mim Divina o que primeiro Vem a pôr, vem din-din Din-din a ter dinheiro Carinho e calor pra mim A verdade que pesa no espelho Vem a pôr, vem din-din a ter dinheiro Vem a pôr, vem din-din a ter dinheiro Vem a pôr, vem din-din a ter dinheiro Eu nasci rebeliado Criado solto do mundo Se viver fosse rezado Se eu me chamasse raibundo Andorinha no inverno Eterno, alma boa Escrevi no meu caderno Eu não passei a vida boa Criado solto do mundo Eu não passei a vida boa Criado solto do mundo Eu não passei a vida boa Criado solto do mundo Amém.